Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz, hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Super Smash Bros. Ultimate. Jogo aí, né, exclusivo do Nintendo Switch, galera, o nosso último vídeo, então, foi um crossover, né? Jigglypuff vs Street Fighter, acabamos liberando o Ryu no final, né? E eu já peguei aqui um outro caminhozinho que eu notei no mapa, né? Eu tava tentando chegar nessa cidade aqui, só que eu olhava um portão, vamos ver aqui o portão, ó, portão trancado, Portão trancado, portão trancado, só que eu não vi que aqui, nessa cidade que eu tinha acesso, a de cima, tem uma escadaria E nela eu atravesso e eu entro na outra, ou seja, eu sou um bobão, eu achei que não dava pra ir, mas dá Se você está gostando dessa série, então, deixe seu like, deixe seu gostei, deixe seu joinha para apoiar o canal Vamos bater os dois mil gosteis, isso ajuda demais, e claro, também, se você tem Instagram, cara, aquele aplicativo de fotos Que você vê no celular, vê no seu PC, me segue lá, por favor, é só você me seguir clicando o link na descrição Do Instagram, ou então, você pesquisa aí no Instagram por guilherme.oz Guilherme.oz, você acha o meu perfil, tá bom? E vamos contra o Roger the Pulled Ghost, da série Yoshi's Island, né? Vai ser na pele do Wifi Trainer gigante Ok, então tem alta gravidade Nós vamos usar a imunidade, 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 meu Deus, imunidade e gravidade, né? Não é humildade, nem é humanidade E temos que vencer o lutador principal, né? Vai aparecer os dois chatos ali Mas como eu estou... Nossa, ele fica parado? Sério? Cara, que idiota Ele não fez nada Ah, e é tosco, cara É só ter os espíritos certos, né? Que nem eu tinha ali pra evitar que eu sofresse a gravidade Ficasse colado no chão, e foi super fácil, velho Ainda mais com o Ryu, né? O Ryu é ridículo de tão forte Vamos agora contra Yama Da série Sim Tower SP Não joguei Vamos ver aí E vamos lutar contra esse Luigi ali, né? De Camel Temos um grande... Vamos caminhar à frente, né? O inimigo é distraído por itens E vai ter eventos monstruosos por aí E vai ter eventos monstruosos por aí E vai ter eventos monstruosos por aí Suryu que... Esses bastões estão me fechando Nossa, consegui Não Droga, vamos de novo E às vezes tem uns desafios que é uma estrela Que você acha que vai vencer rapidinho E não é, né, cara? É que os villagers Sério, que boneco irritante, velho Que boneco irritante Por causa do negócio que ele fica soltando É muita apelação, cara Toma então esses meus Hadouken Ah, é verdade O Luigi tem assim Ai, 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 cara O cara tinha me prendido no mesmo lugar Olha esses ventos, velho Vou ficar fazendo malabarismo com eles, então Não tem problema Não Que isso, cara Eu tava com alta porcentagem Mano Isso é desafio nível 1? Sério? Que negócio é esse? Olha o Pichu, Volt Takeo, Final Smash Investida Trovão, né, cara Okie dokie, mas dá um pouco de dano No Pichu também Volt Takeo do Pichu Ai, ai, ai Ai, ô Fique parado Larga isso aí Eu mandei Largar isso aí Larga Nossa, podia ter matado, né Eu não consigo me ver direito De tanto vento Caraca, velho Olha esse vento, mano Não Jogou e cortou pra mim Vamos lá, cambada Que falta um Nossa, aí sim Poderosa Atrevida Bicho chato, velho Pra pegar um espirituzinho de uma estrela Toda essa dificuldade, mano Que isso, meu filho Calma Pokémon Palkia Pokémon lendário Mas legal de todos Isso Olha Twintel De Arms Que está com a Bayonetta Ela vai usar Smash Attacks E começa a batalha com Drill Paper Bowser Eu tenho um negócio pra poupar ele? Inchanceable Tá aí Vamos botar ele no level 1 de novo Mas ele vai evoluir Ai, que legal Do Paper Mario Sticker Star Vamos mandar negócio nele Pronto Agora está ultra poderoso Agora é GG GGWP Vamos lá Errou Hadouken Hadouken As tuas destruídas Que simple Aham É a Decay Town Point City Não lembro Mas é a Pauline É perfeita, né Stop Vem a me enfrentar Toma Tchau Foi parar na tela ainda Pim Isso aí Muito bom É isso mesmo E vamos agora contra Kyle Hite Ah, Hotel Dusk Tô ligado Vai ser um Snake Vamos nessa Vamos ver o que ele tem de diferente O estágio está coberto de fumaça Tá, né Tá, mas isso não muda muito Uh Ah, tá Agora é o dificultor Ixi Eu tô preso pelo tempo Vamos lá Vamos lá Ele vai vir de lá Agora de trás Não deu Pá, difícil, velho Vai esse negócio É que eu tava xingando Mas é que eu não vi Que ia ficar totalmente Sem visão, né Putz Eu vou ter que derrotar ele rápido Senão eu vou perder Venha Nossa, achei Para de fugir Toma Venci Venci Meu Deus Que tenso isso Que bicho Sem vergonha Esse cara aí Sem vergonha Sem vergonha Sua boca é fofa Sem vergonha E quem vai ser desafiante Inkling Legal Eu sou uma criança e um squid Eu sou uma criança e um squid Toma Pronto Desbloqueamos Inkling Squirtle apareceu em Pokémon da Europa Em 1999 Mas que atraso, hein Tá, vamos ver o que nós temos Detetive Pikachu Batalha com o tempo Tá, primeiro vamos trocar o meu personagem Vamos lá Detetive Pikachu Venha aqui que ele vai te investigar Vamos lá, Inkling Inkling Lingling Wakey, wakey It's daybreak Vamos lá, Detetive Pikachu Detective Pikachu É um time Nossa, que cor estranha Da minha tinta, né Deixa eu ver como é que é o Inkling Aê, aê, aê Nossa, eu quase morri Porque eu não sei como é que funciona o boneco Como é que eu recupero o tinta? Socorro Nossa, venci ele Era só acertar Pegar o certo, velho Muito bom Mas eu ainda não sei como é que eu recupero a tinta Será que é só defendendo? Que tem que fazer voltar pra baixo, né Só Vamos aqui Luigi's Cap Não dá pra chegar ali Tem que ser por outra rua, né Tem que ser por aqui Sebastian Tooth Não tem desafio menor primeiro Capa Wind World Eu não entendi, tu, cara Wild World Animal Crossing Wild World Batalha de Stamina É com o Luigi Vamos lá Ah, me apareceu esses trophies Que legal Ai, não, não Sai com esse carro, cara Não Parado Luigi Seu lixo Seu lixo Ai, ele me derrubou Filha da mãe, cara Vamos de novo Cidade de Safran Laboratório de Dexter Soltar Caraca, é o bicho mais chato, velho Os dois Ah Pera Nossa Ele deu Não, 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 não Caraca Que apelação, Luigi Olha isso, velho Não daria pra se mexer Ih, carrinho Ih, carrinho Tomara que bate isso aí e exploda Mas não pode mais usar isso aí contra mim Bobão O cara me pega Não importa Posição Não Cuidado O cara me joga, velho Não adianta Corta pra mim Consegui Nossa, eu até prestei atenção em outra coisa Nem lembrei que eu tava gravando vídeo Mas eu consegui Que chato isso, velho Vá se catar Olha só Que isso Tá feio Tá feio isso aí, meu filho Ó, pelo menos agora dá pra usar Porque ninguém consegue dirigir Só o cara lá, né Tá Vamos descer e vamos enfrentar o Infinite Da série Sonic, né Metal Sonic Hum, até ela vai virar de uma hora pra outra Eu lembro de ter enfrentado esse e já ter feito série Vamos tirar esse Screen Flip aqui, né Batalha de Estamina O inimigo é de metal Meu Deus Essa gravidade aqui Calma Não Broga Meu Deus, que loucura Toma Toma aí, o Infinity É Pokémon Infinity, né, cara? Isso, isso mesmo Arbidillo Uhum Dá pra apertar o botão aqui Vai abrir todos os portais E era tudo madeira, tá ligado? Bem fácil de abrir, mas não As construções aí de Nintendo Wii, Nintendo 64 Essas coisas, loucão, cara Tá, vamos lá Nossa, Pauline Meu Deus, vamos tentar contra o Sebastião Sword Fighter Aí, vamos lá Vamos com o Bowser Somente sete pokémons vão sair da pokébola Reforço a pressão Meloeta Meloeta Faz sentido Se é pra ser um Um cara que tá sendo um maestro, né Que seja a Meloeta, né Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ah, maldito orquestra Ai, ai Skull Diver Alguém pegou? Boa Aí sim, acertei o cara certo, cara Dos dois são quatro cruza Isso mesmo Caminhão da pra tu, 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 tu Caminhão da pra tu, 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 tu O que mais? Tractor Trailer Stunt Race Effects Nem conheço aí Olha o Morton aí Vamos lá Ele vai dar o Side com mais força, né Side Special Vai tentar atropelar, né Toma Burro Veio onde eu tava carregando Bradesco Completo Tractor Trailer, né Velho É o Tractor Trailer também, né É, o cara é top da Meleda Top da Meleda Top na Melena, né Isso Oil Panic Game & Watch Series Apresentado por Game & Watch As plataformas são muito escorregadias Quatro deles Foi assim mesmo Vamos lá Mr. Game & Watch Team Aí ó Nossa, que isso Toma Vem aí Game & Watch Sou muito top Zera Na balada É nóis inclin Splat Bom Splat Bom Bom Tá, Dr. Lewis Vamos vencer essa aqui Primeira Subasa Horibe Tokyo Mirage Sessions Eu nunca comprei esse jogo, cara Mas parecia bem bom Vamos lá Troféus Hostis Troféus ou troféus Troféus Né Temos troféus Ou troféus Ah, não sei É, maldito De novo De novo Show de novo Terrô Uhul Venha Toma Toma Uhul 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 Tá basicamente empatado Uhul 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 Eita Ah Assim que enche então Beleza Toma Venci E agora eu sei como preencher Uhul Killer eyes Attack Quando ativado O olho começa a disparar Né Bomberman Tem Lins O inimigo A implosão do inimigo E o saque de fogo vão aumentar Não Eu quero mais Ai, não sei o que eu peguei, mas vamos lá Bomberman, Toon Link Cadê o Toon Link? Joga isso aqui fora Droga, me jogou pro alto Eu ia pegar o especial Vamos de novo Bambu, olha a bomba As bombas também atingem o Bomberman Mas não atingem O Toon Link, é isso? Um pouco roubado isso aí, hein? Só tô achando, né? Nossa, velho Vamos mudar o assist Que tá muito ruim, cara, isso aqui Vamos ver se agora vai Chega dessa arminha Essa arminha é uma porcaria pra mim nesse estágio Não sei quem é que botou isso aí É uma bomba? Tudo é uma bomba nesse jogo, né? Parado Agora Prove do próprio veneno Toma! Ele que jogou e ele que morreu Troxa É Muito bem, hein, Flipper Lá a gente consegue quebrar, né? Agora que nós temos uma bomba Tá bom Surgiu uns negócios aí que a gente consegue quebrar Bom, pessoal Mas o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo aí, né? Do game Super Smash Bros. Ultimate Jogo aí Exclusivo do Nintendo Switch Muito obrigado a todos Por terem assistido até o final Eu sou o Guilherme Hortz Vou ficando por aqui Até mais e... Fui Fui